Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje quero anunciar que chegamos a 10 mil inscritos. Quero agradecer enormemente a todos vocês que confiam no canal, que comentam, que curtem, que compartilham, que faz esse canal cada vez maior, cada vez mais forte. Demorou mais ou menos dois anos e meio para chegar nesse número. Nós temos uma demanda de 500 inscritos por mês, quase 500 inscritos por mês. Chegamos a mais de um milhão de visualizações. Nossa, isso parece números pequenos, mas para mim são números grandes, muito grandes. Um projeto que começou de maneira tão desplicente, um projeto que começou de uma maneira tão tranquila, uma forma de ajudar as pessoas em casa, porque eu senti a necessidade de ser ajudado por alguém e já está crescendo. Nós temos também uma loja, uma loja virtual que tem métodos, CDs, acessórios. Nós também temos um grupo no WhatsApp que está chegando no número de 200 inscritos. Nós temos no Facebook a fanpage e agora nós temos um grupo também no Facebook para que as trocas de informações, de conhecimento, de partituras, de métodos e também venda e troca de instrumentos musicais seja melhor agilizado, seja melhor organizado, com certeza. Eu quero agradecer a todos. Durante o vídeo você percebeu várias pessoas com vários depoimentos, comentários tirados dos vários vídeos que nós temos. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao Papai do Céu, ao Senhor Jesus, que me concedeu todo esse bem, toda essa glória. Então, muito obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, com certeza clique no gostei, compartilhe para os seus amigos, dá o seu comentário de sugestões de aula aqui, para que a gente possa crescer ainda mais este canal. Muito obrigado por tudo e tchau. Até a próxima.